E aí gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Band and the Ink Machine para a continuação do jogo, né? A gente fez aquele vídeo da demo na semana passada, vocês curtiram e aqui estamos para a continuação do jogo completo, né? Eu comprei o jogo e aqui estamos para começar o capítulo 2, eu tô aqui no finzinho do capítulo 1, eu tive que começar o jogo de novo, né? Porque não deu para aproveitar o save da versão demo, então vamos continuar a partir desse ponto aqui. Então por favor galera, deem like no vídeo aí e comentem se vocês querem a continuação, tá? E caso vocês não sejam inscritos no canal, inscrevam-se, porque estamos fazendo mais vídeos de jogos de terror aí. E todos vocês ativem o sininho, tá? Porque eu não sei quando vai ser o próximo episódio desse jogo se eu continuar. Provavelmente sexta, mas ativem o sininho. Vamos precisar de uma cunda aqui de novo. Ok. Capítulo 2. A velha música. Ó, o machado tá ali. A gente tá no mesmo lugar. Bem, eu acho que tem apenas uma coisa a fazer. Puxa em. Vê se eu posso encontrar um caminho. Ai, eu tenho certeza. Tá desabando tudo? Eixo utilitário 9. Ele vai nos libertar. Ele quem, cara? Ó, tem um banjo aqui. Dá para tocar. Ok. Como esse lugar fica tão grande? Desculpe, você pode me ajudar? Onde ele foi? O que era o cara? O cara... O quê? Como que ele voltou? Deixa eu ver... Ele volta quando eu olho para o outro lado, que negócio sinistro Olha lá! Ok, né? Precisa ter o poder para essa porta, de alguma forma Deve haver alguns botões em perto Então, talvez eu possa abrir E eu passei por duas lá, eu vi duas na parede aqui Vamos ver... Se são aquelas mesmo Cadê? Olha que voltou esse aqui também, cara! Ahn... Aqui, ó! E tem uma outra... Ahn... Tem uma gravação ali Cadê a outra que eu vi? Aqui Tá... Vamos ver essa gravação Bom... Eu acho que não tinha nada de importante ali Era mais coisa da história Então, vamos seguir por aqui Vamos ver lá se abriu o negócio realmente Por que que aqui tem uma estátua? Parece ser um boneco de alguma coisa macia Sei lá É muito escuro aqui Tem uma outra gravação aqui Então, primeiro, o Joey instala essa máquina de enxerga em nossas cabeças, e depois começa a leakar. Três vezes no mês passado, nós não pudemos nem sair do nosso departamento, porque a enxerga tinha aflutado o estrelas. Então, eu vou abrir um pump de enxerga para treinar-o periodicamente. Agora eu tenho esse pump de enxerga na minha mão. E eu vou sair todo dia. Obrigado, Joey. Só o que eu precisava, mais distracções. Esses cartões estúpidos estão a se tornar a tinta, você sabe? Parece que o estrelas estão flutuando. Se eu sair daqui, eu preciso encontrar um jeito de treinar-o. Fechado. Sai daí! Que isso? Sai! São demônios de tinta! Será que esses caras aí são os funcionários da empresa? Que foram possuídos pela tinta do mal? Tem mais? Eu quero ir para lá! Sai! Para! Estou com um gramofone ali. O que mais tem para cá? Tem um band lá. Tem outra gravação aqui. Bem de uma caveirinha. Tá, é um negócio meio nada a ver aí o que o cara tá falando. Vou continuar explorando para cá. Isso aqui não abre mesmo? Ué! Será que tem umas partituras aqui? Tem uma mesa de bilhar? Tem que bater nisso aqui? Será? Não. Nossa, quase partiu a bola de bilhar ao meio. Isso aqui, será que abre? O que foi esse barulho? Foi o projetor desligando? Deixa eu ver. Foi, acho que foi. Que? Tem dois bands ali agora. Tinha um só. Ok. Tá, vamos lá para o outro lado. Porque aqui eu não estou vendo nada. Aqui, ó. Ah, isso aqui é onde os caras gravavam a trilha sonora do desenho do band. Ó, tem os instrumentos aqui também, ó. Banjo. Tambor. Dá para tocar em tudo, cara. Violoncelo. E tem aqui um violino, ó. Ih, tem um piano também. Que isso? O negócio estava... Pode ser apenas o meu segundo mês de trabalhar com o Joey Drew. Mas... Eu já posso dizer que eu vou adorá-lo aqui. As pessoas realmente gostam de gostar das minhas alegrias. Eu vou adorá-lo aqui. Eles sumiram daqui. Eles apareceram ali agora. Olha só. Hum... Tá, tem mais para cá ainda. É grande isso aqui, hein? Vamos ver aqui. Enfermaria. Ih, mas tem tinta aqui. Não dá para descer. É uma escada. Ó, aí tem tinta. Está inundado. Tem que achar um jeito de... Tirar aquilo lá. Tem um órgão aqui. Que isso? Eu toquei o negócio de um gemido no fundo. Cara, tem sofrimento. Aqui tem um boneco do Bendy. Aqui tem umas mesas de desenho. Tá. Escritório... Sammy Lawrence, diretor do departamento de música. Sai daí, gente. Ah... Controle da bomba extinta está ali, ó. Lá para liberar a saída. Lá para liberar a saída. Ah... Ah... É... É hora de acreditar. Que isso, cara. Tem outra gravação aqui, ó. Eu não consigo passar aqui. Tá fechada a porta. Novo objetivo, destranque o armário do Wally. Ele falou que as chaves devem ter caído numa lixeira durante as minhas rondas da semana passada. Ah... Eu vi uns cestinhos, então... A chave é para isso. Cadê? Onde que eu vi o cestinho? Aqui, ó. Não tem nada. Tá, eu vou ter que procurar esses cestinhos aí agora. Onde que tem mais? Aqui, ó. Ah, e a chave tá aqui, ó. Tá. Agora ele só abre o quê? Então... Tinha uma porta lá no fundo que eu não verifiquei, né? À direita, lá na... Onde tinha aquela tinta. Aqui, ó. Eu não verifiquei essa porta. Será que essa chave é daqui? Ó, não sei. Encontre o Santuário de Sammy. Para entrar, você só precisa saber a minha música favorita. O banjo toca. O banjo, mais uma vez, dedilha a sua melodia. O contrabaixo canta com articulação profunda. E o piano... Chama delicadamente. Cante minha música e o meu santuário vai se abrir para você. Banjo, banjo, contrabaixo e... Piano. É, o violão selo também pode ser o contrabaixo. Tá, então... Isso me parece uma sequência. Eu tenho que... Tocar esses instrumentos nessa sequência. Banjo, banjo, contrabaixo e piano. Eu sei que tem algo que eu tenho que fazer aqui. Mas eu sinto que estou perdendo algo. Não, mas eu sei. É banjo, banjo... Anjo... E daí... Contrabaixo... E piano. Ué... Nada acontece? Deixa eu ver se... Naquele filme tinha alguma coisa que pode nos ajudar. Esse jogo é muito misterioso. Então, tem o... Bendy e uma caveirinha. É só isso. Deixa eu tocar lá os negócios de novo. Ué, mas... Eu achei que fosse uma sequência. Banjo, banjo. Contrabaixo. Piano. Ué... Ué... Entra no santuário. Ué, deu certo! Por que que deu... Ah! Tinha que ser enquanto estava rodando o... Rodando o filme. Eu fiz sem querer. Eu fiz sem querer, cara. Eu fui tentar fazer a sequência de novo. Ué, mas é aqui? Eu estava olhando para o negócio. Estava rodando o barulho e não abriu. Ok, então. Eu achei que tinha aberto lá, mas... Eu acho que não, né? Eu tenho... Ah, está aqui o negócio que controla a tinta. Tem um bonequinho ali. Tem outro banjo. Ah, são duas? Encontre a segunda válvula. Olha... Tomou uma pancada. Olha só. Nem tem boneco. Ah, não! Vocês de novo? Não! Estou armado! Vem não! Deu? Não! Tá, eu quero... Ah, deve ter... Deve ter baixado a tinta lá daquele... Daquela enfermaria. Porque é o único lugar que eu não fui, não. Tem outra bomba em um lugar. Outra válvula. Ah, mas de novo? Sai! Ah, não. Não tem uma válvula. Onde foi? Ah, olha só. Tá aí esse negócio aqui, ó. Acesso utilitário. Eixo utilitário. Então, ó. Abriu alguma coisa lá pra baixo. Então, eu acho que eu tenho que achar um negócio pra botar aqui, ó. Só pode. Continuar a exploração. Continuar a exploração. Tem a sombra de alguém ali, ó. Estão vendo? Não dá pra passar. Toma, Benji. Aqui embaixo, somos todos pecadores. Ah, tem um carinha daqueles, de tinta, com um chapéu. Ele tá com a válvula na mão. Vocês viram? O cordeiro se torna o carrasco. É algo desse tipo. A tradução disso aí. Que negócio bem bizarro. Tem outra gravação aqui, ó. Tá, tem uma lida por cima ali. Não me parece ter alguma coisa que a gente precise usar. Como aquela combinação, né? Pô, foi bom. Quer dizer, eu vejo, né? Vocês que não veem a combinação. Então, o que que isso aqui faz? Tá ali o cara, ó. O cara foi hoje. Deixa eu ver o que isso faz. Ah, levanta aquela caixa. Ah, eu acho que já entendi. Tem outro comando ali pra baixo, olha só. Cante comigo. Eu acho que eu tenho que fazer o cara ir pra lá, e daí eu baixo e acerta ele, talvez. Porque ele foge, olha só. Tem tinta aqui. Olha lá, ele tá naquela posição. Nossa! Ó, desculpa aí. Ó o chapéu do cara. Desculpa, eu tive que fazer isso. É um bom hat, né? Olha o Benji ali, cara. Ele tava aqui antes? Toma na cara. Cara, vai aparecer alguma coisa horrível aqui, né? Tem um violino aqui. Tá muito calmo isso aqui. Daqui a pouco vai dar uma ruim e violenta aqui. É muito misterioso. Tá, então isso aqui... Isso vai... Ok, isso deve resolver. Sim, isso deve resolver. Ah, agora a gente pode entrar no escritório, exato. Nossa, se eu não tivesse feito na sorte aquele negócio lá... Eu ia levar um tempão pra entender, hein? Que tinha que ser durante a música. Controle da bomba. Tem alguma coisa aqui? Isso aqui é uma máquina de tinta? É o... Plano dela. Bom, vamos ativar isso aqui. Então, vá pelas escadas. Agora a gente foge. Tá, então o jogo acaba agora, no capítulo 2. Ótimo. O que é esse cara? 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 Eu tenho que olhar para mim. meu pequeno filho. O tempo de sacrifício está na mão. E então, eu finalmente vou ser freed dessa prisão, dessa inca, escuridão, abysse, que eu chamo um corpo. Quiet. Escute. Eu posso ouvir ele escravar. Escravar. Vamos começar. O ritual tem que ser completado. Pronto ele vai me ouvir. Ele vai nos liberar. O machado está ali. É hora de dormir. Restem sua cabeça. Eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Em manhã, você pode esperar. Ou em manhã, você vai morrer. Escute, Vendi. Arise da escravar. Arise e aclame a minha oferta. Traga-me, eu te abençoe. Eu te convido, demônio, mostre o seu rosto e pegue a essa tenda... Não, meu Senhor, resta de volta. Eu sou o seu rosto. Eu sou o seu... Não! O Benji matou ele. Bem feito. Sai de mim. Ainda bem que o cara largou o machado ali. Então, tem que ir embora daqui. Vá que o Benji saia por aquela porta lá. Tem um elevador ali? Esse lugar aqui é de onde subia a máquina. Só que ela subia mais lá para cima. Ah, entendi. Eu acho. O cara... O cara invocou o Benji e o Benji matou ele. Bem feito. Quebrou o machado? O machado quebrou. Ah, não. Ah, eu tinha que passar aqui. Ainda bem que quebrou aqui agora. É o Benji. Ah, para onde que eu vou? Ah, não, não. Aqui não. Meu Deus, eu estou ouvindo o espaço dele. Me alcançou. O que é isso? Eu estou andando. É um túnel de tinta. Eu estou saindo daquele boneco lá. Ué, mas peraí. Não é aquele mesmo lugar. Ah, então. Aqui que ele me alcançou. Olha só. Ah, eu acho que não tinha como fugir dele. Ele ia me alcançou. Ele está vindo de novo. Não, dava sim. Ali é tipo um checkpoint. Ah, ainda bem que fechou a porta aqui. Olha só. Dava sim. É que ele me alcançou. Eu não sabia o caminho. Nossa. Tá. O pateta quer dizer, Boris, que disseram que era o nome dele. Boris? É, Boris. Como que ele está vivo? Capítulo 3. Ascensão e queda. Onde que a gente vai parar? Novo objetivo. Deixa o esconderijo. Foi o Boris que nos trouxe para cá. Olha, tem uma rede. Será que é do Boris? Acho que isso aqui é o esconderijo do Boris. Ah. Será que o Boris não é do mal? Então o Boris nos ajuda. Bom, ele tinha sido morto. Agora a pergunta é como que ele voltou à vida. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos continuar o capítulo 3 no próximo episódio, galera? Daí a gente retorna, então, sexta-feira, se não houver nenhum imprevisto, tá? Então, por favor, deem like no vídeo aí, comentem aí se querem a continuação também. E caso não sejam inscritos, inscrevam-se. E todos ativem o sininho, porque talvez vocês não se lembrem do vídeo de sexta-feira, tá? Sexta-feira de noite, tá? A gente retorna aí. Beleza? Então, até a continuação.